Música Tamada quebrada, quer ser minha namorada Te pego de manhã, voltamos de madrugada Amanhã é outro dia, lembro nada Eu não sei de nada Descobro de bebida, dá transar naquela sala Mafudo ou basear, movom lá em Zacar Neblina soltar, fumaça pro ar A dama da quebrada tá querendo me beijar Quer transar, vem cá, só não pode se apegar Cujo teto solar, a lua clarear As chuvas do seu corpo louca pra me instigar Te faço a proposta, será que aceita? Quer ficar com medo, não pra vida inteira A madrugada já não faz desfeita Você é o conteúdo pra minha receita Tamada quebrada, quer ser minha namorada Te pego de manhã, voltamos de madrugada Amanhã é outro dia, lembro nada Eu não sei de nada Descobro de bebida, dá transar naquela sala Deixa o tempo passar Eu vou te explicar Você vai entender O que eu quero falar Não se move comigo porque eu não presto Eu falo na cara porque sou honesto Gostei de você, isso eu confesso Mas não me interessa, uma Londra é esperta O tempo é inverso pra mim e pra você Então vamos esquecer, curtir e viver Sentir o prazer, a noite não acaba até o amanhecer O copo de bebida vai te deixar louca Gostou da ideia, então tira a roupa Sente a neblina, marofada boa Curte esse clima, já bateu a lombra Tamada quebrada, aqueci minha namorada Te pego de manhã, voltamos de madrugada Amanhã é outro dia, lembro nada Eu não sei de nada Descobro de bebida, dá transar naquela sala Tchau